Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Uma das questões que provoca mais polêmica entre os cristãos é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Não deveria ser assim, na verdade, não é? O Espírito Santo, que nos dá os dons espirituais para a edificação da Igreja, a construção do corpo de Cristo, deveria nos unir. Todavia, há muita dúvida, há muito questionamento entre os próprios cristãos a respeito de quais são precisamente e exatamente os efeitos, a atuação e o poder do Espírito Santo ao agir na vida dos cristãos. E desde o surgimento do movimento pentecostal há cerca de 100 anos, estas questões ficaram um pouco mais acirradas. De um lado, você tem irmãos que acreditam que o Espírito Santo hoje age exatamente da mesma forma, com o mesmo poder e a mesma intensidade como ele agia durante o período bíblico. Isso inclui sinais, prodígios, milagres, revelações, coisas sobrenaturais, êxtases, visões, sonhos. A lista é muito grande. Do outro lado, você encontra pessoas que acreditam, sim, na obra do Espírito Santo, mas que ficam um pouco receiosas de uma abertura maior por conta dos excessos que se percebe claramente em alguns desses grupos. Qual é precisamente a obra do Espírito Santo hoje? Na mensagem do programa de hoje, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará explorando esse assunto, a obra do Espírito Santo. E ele vai falar a respeito do fruto do Espírito, da santificação, da mortificação, da plenitude do Espírito Santo. Esse é um programa da mais alta importância para a sua vida espiritual, você que deseja, de fato, entender a obra do Espírito, reconhecer a ação do Espírito e ser cheio dele. Assista agora, no Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Estamos apresentando Verdade e Vida. O Brasil está passando por um avivamento? Estamos evangelizando da forma correta? Faça a sua inscrição para o Congresso Avivamento e Evangelização, dias 30, 31 de maio e 1 de junho, em Águas de Lindóia, com vários preletores. Inclusive, o pastor Jung, presidente das igrejas reformadas na Coreia do Sul. O louvor será ministrado pelo Grupo Vencedores por Cristo. Informações no site www.ipb.org.br.com.br. A gente se vê lá. Voltamos a apresentar Verdade e Vida. Jesus Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. Jesus Cristo terminou sua obra de redenção, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação. E tendo subido ao Pai, enviou o Espírito Santo para estar para sempre com a sua igreja. O Espírito Santo tem um ministério fundamental, porque o Pai planejou a nossa salvação, o Filho executou a nossa redenção e o Espírito Santo aplica esta obra em nosso coração. É fundamental conhecer a pessoa do Espírito Santo. É fundamental conhecer a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence de pecado. Quando o Espírito Santo vier, diz João 16, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso discernir as minhas próprias faltas. Eu não posso convencer-me de quão pecador eu sou, a não ser que o Espírito Santo me constranja a isso. É o Espírito Santo quem tira as vendas dos meus olhos e o tampão dos meus ouvidos. É o Espírito Santo quem trabalha o meu interior, de tal maneira que ele arranca de mim o coração de pedra e me dá um coração de carne. É o Espírito Santo quem nos regenera. E por meio da ação poderosa do Espírito Santo, nós nascemos de novo. Nascemos de Deus, nascemos de cima, do alto. Nascemos do Espírito. Sem um novo nascimento operado pelo Espírito Santo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. Sem a obra do Espírito Santo nos enxertando no corpo de Cristo, na videira verdadeira que é Jesus Cristo, nós jamais poderíamos pertencer à igreja do Deus vivo. É o Espírito Santo quem habita em nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. A morada de Deus. Você já parou para pensar no privilégio e na responsabilidade que é ser morada de Deus? O Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo, resolveu habitar em nós? E fazer de nós a sua casa, o seu tabernáculo, o seu santuário? É o Espírito Santo quem produz em nós o fruto, o caráter de Cristo, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. É o Espírito Santo quem vai nos transformando de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem nos dá dons espirituais para servirmos uns aos outros. Aquela capacitação sobrenatural, especial, para nós sermos uma benção no corpo de Cristo. E usarmos estes dons não para vaidade pessoal, não para abastecernos a nós mesmos, mas para servirmos uns aos outros de tal maneira que haja mutualidade de serviço, de cuidado no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos santifica. É o Espírito Santo quem nos dá poder para fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz que este poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É um poder irresistível para vivermos uma vida superlativa. para andarmos de forma altaneira, para pregarmos com poder e unção a palavra viva do Deus vivo, para testemunharmos de que Deus é a fonte da vida, que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor, e que o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o Deus que está em nós, e intercede por nós ao Deus que está sobre nós. O Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossas fraquezas. Quantas fraquezas nós temos físicas, emocionais, morais, espirituais. E o Espírito Santo, doce, eterno, meigo, todo poderoso é aquele que enxuga as nossas lágrimas, é aquele que alivia a nossa dor, é aquele que carrega por nós o nosso fardo, é aquele que traz para a nossa vida o alento e o consolo da alegria e da paz, mesmo nos vales mais escuros da vida. O Espírito Santo é aquele que ilumina os nossos olhos para nós entendermos a palavra de Deus, é aquele que descortina para nós as maravilhas da lei de Deus, pois foi Ele mesmo quem inspirou as Escrituras, e é Ele mesmo quem ilumina o nosso coração para entendermos o verdadeiro significado das Escrituras. Mas o Espírito Santo é aquele que nos enche com a sua presença e com o seu poder. Por isso a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Este é o projeto de Deus. Que você conheça o Espírito Santo. Que você viva pelo Espírito Santo. Que você ande pelo Espírito Santo. Que você obedeça ao Espírito Santo. Que você não entristeça o Espírito Santo. Que você não apague o Espírito Santo. Mas que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então sua vida vai ser nova, sublime, gloriosa. Porque você vai andar com Deus e experimentar Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, por onde você andar. Deus abençoa o seu coração. Conheça o Espírito Santo. Honre o Espírito Santo. Obedeça ao Espírito Santo. E seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Para que você experimente essa plenitude de Deus. Para que você experimente a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Onde você está? Ore comigo. Talvez você esteja vivendo uma vida cristã tão apagada, tão seca, tão árida. E Deus tem mais para você. Deus tem infinitamente mais para a sua vida. Ore comigo. Pai, aplica esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo. E conceda a eles a graça de te conhecerem, de serem cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O DVD e CD com as mensagens Não se encha de vinho, encha-se do Espírito e a obra do Espírito Santo já estão disponíveis. Acesse verdadevida.com.br e faça o seu pedido. Ou se preferir, ligue para 0800-119-105 de segunda a sexta no horário comercial. Olá, amigo do programa Verdade e Vida. Estou aqui para convidá-lo a ser mais do que um amigo, a ser um parceiro em missão. Vamos ampliar este ministério de evangelização da Igreja Presbiteriana. Orando e contribuindo. Acesse o site verdadevida.com.br. Clique em Contribuir. Faça seu cadastro e gere o boleto para sua contribuição, que poderá ser efetuada em qualquer agência bancária. Se achar mais prático, anote agora os dados que aparecem no seu vídeo. E faça o seu depósito. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7000, dígito 9. Ou no Bradesco, agência 553, dígito 3, conta corrente 68000, dígito 1. Se não deu tempo para anotar, consulte o site do programa Verdade e Vida, verdadevida.com.br e lá você terá todas as informações. Desde já, muito obrigado em fazer parte, em ser um parceiro em missão. E também, se você tem interesse de receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações diárias cada dia, ligando para 0800-119-105, em horário comercial de segunda a sexta-feira. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Pela graça de Deus, nós estamos encerrando mais um programa Verdade e Vida. E eu quero registrar minha gratidão a você, a sua família, ao seu apoio, às suas orações, ajudando-nos para que este programa chegue a milhares de famílias em todo o Brasil. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu coração. Próximo domingo, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, estaremos de volta. Música O DVD e CD com as mensagens Não se encha de vinho, encha-se do Espírito e a obra do Espírito Santo já estão disponíveis. Acesse verdadevida.com.br e faça seu pedido. Ou, se preferir, ligue para 0800-119-105, de segunda a sexta, no horário comercial. Música 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 Música